Gente, fazer uma convocação para todos os jovens que estão concluindo o ensino médio, aqueles que já concluíram, fazer o Enem. A inscrição foi prorrogada até sexta-feira que vem, dia 14. E lembrar que o Enem é a porta de entrada para o ensino superior, para os nossos jovens, entrar na universidade. É isso, presidente? E dizer para a nossa juventude que o Enem é a maior facilidade que ele tem para entrar na universidade. É importante que todos vocês se inscrevam, todos vocês que fizeram o sacrifício de fazer o segundo grau, de chegar no terceiro ano, de passar, falar o seguinte, eu vou fazer o Enem e vou passar no Enem e vou arrumar uma vaga na universidade. Isso é muito importante. Portanto, até sexta-feira você tem todo o tempo do mundo. Não perca essa oportunidade. Esse Enem foi feito para você. Foi feito para você, jovem, que quer ter futuro nesse país. Portanto, boa inscrição e boa sorte no Enem.